Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica e lembrando mais uma vez do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais que está aí disponível para você se inscrever, seja se você está assistindo essa sacada no YouTube ou no nosso podcast, tem aí o link para que você se inscreva e desfrute conhecimentos revolucionários que tem o potencial de mostrar como você cuidar de si de uma maneira natural, superar doenças crônicas de maneira natural e sair da lógica da medicalização do sofrimento que é comum nos dias de hoje. Mas vamos para a sacada quântica de hoje. Ok, vamos lá. Lembre-se que suas ações criam memórias que vão influenciar suas escolhas, estruturar suas crenças e definir seus resultados. Por isso, acorde e durma todo dia lapidando o seu ser para aprimorar suas ações, fazer as melhores escolhas e colher resultados incríveis. As pessoas nem sempre têm ideia de que estão construindo a sua própria realidade. Então é muito comum que as pessoas tenham hábitos, sejam alimentares, sejam da qualidade da música que ouvem, seja da qualidade dos filmes que assistem, seja da qualidade dos programas de TV também que assistem, seja da qualidade das amizades que têm. Elas não percebem que todo tipo de comunicação, de troca, tudo o que você está ouvindo, tudo o que você está assistindo, o que você está vendo, é uma forma do ponto de vista quântico de nutrir o seu ser. Então é muito comum que as pessoas estejam nutrindo o seu ser com informações ou com alimentos ou com comunicações que estão contra o seu propósito de vida. Você pergunta para a pessoa, mas você quer chegar onde? A pessoa, não, mas eu quero isso, quero isso, quero aquilo, mas o que você faz para conseguir isso? Não, eu, quais são os seus hábitos diários? Como é que você está nutrindo esse seu sonho? E você vai ver que muitas pessoas estão nutrindo o seu sonho no sentido contrário. Então estão ali nutrindo, ouvem muitas notícias ruins, falam muito sobre negatividade, estão sempre se vitimizando da vida, estão sempre convivendo com pessoas também que estão nesse mesmo patamar. Então o que acontece? A sua nutrição que vai alimentar o seu cérebro, que vai exatamente criar as memórias que vão ativar a química no seu corpo, são contrárias ao que você quer. Então perceba se você não está fazendo no seu dia a dia, se você não está se nutrindo, se você não está ativando o seu ser, é com circunstâncias que não têm a ver com o seu propósito de vida. Porque se não tem a ver com o seu propósito de vida, você está dando tiro no seu pé todos os dias, todo santo dia, é muito comum as pessoas já acordarem atirando no seu pé com aqueles pensamentos negativos, repetitivos, pensando em problemas, pensando isso, pensando aquilo, entendeu? Então é muito importante que você entenda que você precisa se nutrir, criar um ambiente adequado. Desenvolver essa autoconsciência para que você acorde e durma todos os dias, criando o melhor ambiente interno para que você possa ir para um outro nível. Uma oportunidade excelente para que você se fortaleça nisso é você participar do 2º Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais, que nós estamos possibilitando a você participar agora. É só você se inscrever aí, seja no nosso canal do YouTube ou no podcast, tem os links aí na descrição, para que você possa exatamente ter as companhias, as melhores companhias para te colocar em um novo patamar, para que você possa acessar conhecimentos transformadores e curativos para que sua vida possa ir realmente para o nível que você merece. Deixe aí seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo e amanhã teremos mais uma sacada quântica para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. É o seguinte, pessoal, se você está querendo ter acesso a conhecimentos revolucionários que já ajudaram milhares, milhões de pessoas a se prevenirem das doenças e a se curarem de forma natural, se conectando à farmácia da própria natureza e à farmácia que tem no nosso corpo. Então, eu convido você a participar do 2º Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais, onde eu estarei entrevistando grandes profissionais, médicos, terapeutas, pesquisadores, como o Dr. Lair Ribeiro, o Dr. Djalma Marques, a Tatiana Gebrael, o André Lima, o Elias Pereira, para que você possa usufruir desses conhecimentos que me fizeram uma pessoa que está há mais de 30 anos sem tomar remédios. E alguns dos médicos que eu vou entrevistar aí também estão há mais de 30 anos sem tomar medicamentos. Para saber isso, participe do 2º Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais. você vai poder assistir às palestras, às entrevistas que eu mesmo fiz gratuitamente. Será um prazer compartilhar esses conhecimentos revolucionários e transformadores com você. É só se inscrever aí no vídeo, na descrição do nosso canal, para que você possa estar participando conosco dessa jornada de autocura e de transformação. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.